Para começar a comparação, o Moto E6i é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto E6s também é um aparelho 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o E6i tem tela Max Vision de 6,1 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do E6s, também temos display Max Vision de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do E6i, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E6i foi lançado com o sistema Android 10, versão Go e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o E6s veio com o Android 9, processador Octa-Core ligado com 2 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o E6i tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o E6s conta também com bateria 3.000, mas seu armazenamento é de 32 GB ou 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E6i são o design confortável para segurar e a função de modo retrato. E os destaques finais do E6s são o design compacto com efeito gradiente e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho